De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, uma panela que estava no fogão teria se incendiado e as chamas se espalharam. Populares relataram que Roberto Luiz da Silva, de 50 anos, teria acendido o fogão para esquentar comida, ido para o quarto e acabou dormindo. Quando a equipe chegou, Roberto já estava morto. Os bombeiros combateram o incêndio. A princípio, a vítima morreu por asfixia. O serviço funerário removeu o corpo de Roberto e o encaminhou para o IML da cidade. A perícia da Polícia Civil foi acionada para precisar as causas do sinistro.